Henrique Schuster, você está novamente no meu programa Ecologia em Ação. Pois é, é um prazer. Vamos falar sobre política, sobre meio ambiente, sobre obras, sobre engenharia civil, sobre segurança. É, vamos falar de tudo que a gente sabe um pouco, né? É. Então vamos começar com a questão da ocupação das áreas de mangue que morreram. Você está sabendo que nós, infelizmente, no ano passado tivemos uma invasão de borboletas, de lepidópteros, que atacaram o mangue preto, só o mangue preto, né? E desfoliaram e não botou mais. Deu duas, três revoadas. Eu vi qualquer coisa assim. E agora essas áreas estão todas mortas e já começou a invasão de pessoas dizendo ah, o mangue morreu, agora eu vou pegar um pedaço pra mim. Mas tem cura, né? Não, não, tem que replantar. A replantar. A cura é replantar. O estado, a Fátima, o Ibama, a quem responde pelos manguezais, não é o município, né? Eles deveriam já ter um programa, porque faz um ano e pouco que aconteceu. Apesar de todos os avisos dos técnicos, dos cientistas das universidades, nós ainda não temos um programa de recuperação dos manguezais. Pois é, você falou num assunto interessante, né? Não é só de manguezal. Infelizmente, os nossos governos, aquilo que a gente tava falando um pouquinho antes, né? Eles não tem programa pra nada. Pra nada. Você já reparou isso? Não, não é falar mal de ninguém, mas é o sistema nosso que tá todo errado. Isso aí, vamos falar de não sei o que da BR. Qual é o programa? Ah, não tem. Nós temos que fazer o projeto. Então, não fala, pô. Sim, mas como é que conserta isso? Ah, Gert, eu... Como é que conserta? Eu vejo assim... É uma reforma política, né? Política, administrativa e tudo. De tudo, né? Geral, né? É, eu acho que... E nós teríamos deputados, senadores, pra uma reforma dessa? Com... Esse é o grande problema. Com a equipe que tá aí, do Morleve. É? Aí que mora o resíduo perigo. Como é que faz isso? Porque eu e você... Porque outro dia nós estávamos discutindo isso por aí, e alguém disse, não, mas nós somos os responsáveis. Porque nós é que elegemos. Tá bom. Mas nós não apresentamos candidatos. São os partidos que indicam. É, e daí? Mas nós elegemos quem? Pois elegemos. Nós não elegemos ninguém. Quem se apresenta? É. Então, é complicado. De nada. Isso aí... Não é pra nossa geração, Roberto. Agora, como é que está a situação da coleta de lixo na cidade? Você acha que a coleta seletiva está sendo bem feita? Olha, eu acredito que sim. Eu... A seletiva... Você colocou diretamente a seletiva, né? É. Eu acho que nós, de Joinville, isso é um conceito meu. Muito particular. Não é o meu métier de estudos e tal. Mas, como munícipe, como observador, eu vejo que a coleta de lixo e tal. Ela é... Em Joinville, ela é boa. Eu conheço outras cidades por aí, de vez em quando, que reclamam muito disso. Tá? E eu acho que ela é razoavelmente. A seletiva, o que que eu vou dizer? Eu acho que precisaria de uma organização melhor pra essa seletiva. Quem que faz a coleta seletiva em Joinville? É contratado... É um programa especial da concessionária ambiental com a prefeitura. Tudo bem. E ela, na concessão que foi feita... O projeto, inclusive, foi da Prêmio Reciclar Joinville. E lá nós colocamos uma coleta seletiva com diversos caminhões fazendo essa coleta, entregando pras cooperativas. Isso tudo funcionou a partir de 2000, ano 2000, quando o Luiz Henrique fez o último acerto com a concessionária. Aham. Mas acontece o seguinte, é uma notícia nova, que poucas pessoas conhecem, é que mais de 50% do reciclado que as famílias colocam na calçada, no parceiro, é roubado. Pois é. Meia hora antes do caminhão ambiental entrar... Já entrou... Passam os ladrões e levam a matéria-prima das cooperativas. No meu prédio nós temos um armário, inclusive, na rua. Não só levaram isso que você está falando, a matéria-prima do reciclado, que é o reciclado, assim como levavam as portas do armário. Já três ou quatro vezes. Na porta de alumínio, né? É. Arrebentam e levam. Quer dizer, aí já não é uma questão da coleta, aí já é uma questão de segurança. Uma questão cultural que nós vamos, vai demorar, nós precisamos de pelo menos uns 500 programas desses aqui pra falar sobre isso. Henrique, vamos falar um pouco do rio Cachoeira? Você sabe que o rio Cachoeira, ele é um rio municipal, né? Ele nasce dentro de Joinville e termina na Lagoa do Saguassu. É um rio municipal. Isso. Esse rio teve um período que ele era um rio considerado morto, podre, mal cheiroso. Tanto assim que o Dilson Brisk plantou aqueles hibiscos na beira rio com o objetivo de primeiro esconder o rio e segundo de colocar um perfume das flores do hibisco pra misturar com o cheiro fétido do rio Cachoeira. Então, se imagina um rio morto que não tinha nada de vida. E agora, como é que tá esse rio? Ele não tá voltando? Tá. Quais são as principais causas que você acha? Bom, eu vejo, assim, duas principais. Uma que lá atrás, mais tempo passado, você lembra que era aquele rio que um dia tava azul, tava verde, outro dia tava vermelho, né? Lembra? E você foi, inclusive, aquela... Foi um batalhador pra que isso acabasse, né? As empresas se disciplinassem, se equipassem, inclusive, pra que não precisasse mais poluir tanto o rio. E isso parece que houve essa conscientização empresarial das indústrias e tudo mais. Isso melhorou muito, muito, muito. E o outro foi que houve um avanço no esgoto sanitário, né? O esgoto sanitário... Na implantação da rede, né? Na implantação, principalmente, teve uma parte grande aqui na região onde nasce o rio ali. Isso. Naquela região, então, quer dizer, então é menos esgoto que vai pro rio. Ainda tem muita coisa, tá? Deveria ter muito mais a cobertura de esgoto. Houve uma quebra aí, sei lá, de programa, de programação da companhia, que eu não entendi até hoje porque que... É que tem os entendidos, né? Políticos entendidos e que acham que sabem... Traz negro de fora aí pra tomar conta das coisas aqui e nós. Mas eu tinha um programa proposto pro governo municipal, Gert, de criar um departamento, uma divisão, enfim, né? E colocasse dentro da companhia de águas. A companhia de águas ia cuidar do rio Cachoeira. Ela já cuida do esgoto. E fazendo parceria com a comunidade, né? Com a comunidade, com as indústrias, com todo mundo, entendeu? Pô, nós tínhamos uns programas fantásticos lá. Isso foi tudo por água abaixo. Jogaram no lixo esses programas, tá? Porque hoje, isso faz dez anos. Se nós tivéssemos feito isso, por pouco que a gente tivesse caminhado, nós teríamos caminhado muito mais. Muito mais. Tá entendendo? Então, não adianta ficar fazendo oba-oba, oba-oba em cima de coisa e não andar. Tá entendendo? Então, eu acho que o rio, ele melhorou bastante em função disso. Tiramos o esgoto, né? Que era jogado diretamente nele. E tem muita coisa ainda pra jogar. É educação ambiental, né? A parte ajuzante dele tem tudo pra fazer. Do centro até a Bahia, tem tudo pra fazer. Pra trás também tem alguma coisa ainda, né? Que contribui ali. Mas é menor. Isso foi feito, né? Então, isso é assim que tem que ser feito o programa. Você não pode fazer... Você faz um programa e é uma descontinuidade. Gert, é aquilo que a gente já falou várias vezes. Governo é governo, Estado é Estado. Quanto mais o governo interfere no Estado, o Estado aqui pra nós é o município, quanto mais o governo interfere no Estado, pior pro Estado, pior pro governo. Quanto menos o governo interfere no Estado, melhor pro governo e melhor pro Estado. O dia que nós conscientizarmos disso, maravilha. Essa interferência, eu acho até que você subjetivamente falou, é esse inchaço das máquinas, né? Não há dúvida. Uma prefeitura hoje, né? O governo municipal, eu não sei... É governo mesmo, porque, né? Não é Estado municipal. 14 mil funcionários, Gert. Pois é. E tem balaio de engenheiros, sem fazer nada, parado lá na Rua Concórdia. Por quê? Ah, porque esses não servem. Lá na usina de asfalto? Tá lá. Gente boa? Ótima. Ótima. Eu conheço os funcionários da prefeitura, alguns já estão se aposentando, mas estão lá, não servem. Não servem pro governo. É, não são dóceis. São excelentes do Estado, mas não servem pro governo. Isso. Tem opinião própria, né? Pois é, infelizmente, a sociedade fica à mercê desse tipo de politicagem, né? Tem que mudar. Eu, por exemplo, participei de uma eleição municipal aqui, pra eleger um vice-prefeito, né? Do partido que na época eu participava, não vou declinar o nome, e todos os que foram candidatos a vereador foram pendurados no município. todos me convidaram, eu disse, não, eu não fiz campanha pra eleger você como vice-prefeito, pra ter um emprego na prefeitura. Eu fiz como cidadão, pra melhorar nossa cidade. Mas eu tô vendo que vocês empregaram todo mundo, gente que não tinha qualificação nenhuma. O Guerte, o crime... Quanto custa isso? Eu já tinha a oportunidade de até escrever. A questão, nós temos uma agência reguladora municipal de saneamento, que ela era pra se transformar... Tava prontinho, deixamos assim pronto também. Era pra se transformar numa agência municipal multissetorial, pra tratar de regulação de todos os serviços concedidos. Tipo de um tribunal de contas municipal. Todos os serviços concedidos, ela disciplinaria, ficaria... Pô, olha que bacana. É tudo nosso, era nosso. Nós é que fazíamos a gestão disso. Isso. Certo? Então, nós éramos referência nacional. Foi a terceira empresa criada municipal no Brasil. Ela foi criada antes da própria lei, a lei que regula o saneamento hoje. Ela foi criada antes, um ano e meio antes. Serviu de modelo. Aí agora jogam fora isso. Jogaram no lixo conhecimento, arquivo, história. Tudo isso foi jogado no lixo, Gert. Pra trazer uma empresa que nunca funcionou no Estado. É uma referência negativa de agência reguladora. Não funciona. Pra vir fiscalizar, de Florianópolis, vir nos fiscalizar aqui. Ah, para, né? Me desculpe. Me desculpe. Agora, quando encerrou a atividade da Casan em Joinville, começou as águas de Joinville, eu fui fazer uma matéria, um programa, num depósito perto dos fundos da Arena. Lá tinha um depósito da Casan. Da Casan. Aí fui levar essa informação. Eu levei tudo pra minha casa. Tirei de lá, salvei. Eram mais ou menos 60 quilos de pastas. Todas elas separadas. Levei para o presidente da Águas de Joinville, o Possamay. Sim. Eu digo, Possamay, estou com esses arquivos. Ah, eu não posso receber isso aí. Se eu não for oficialmente. Mas, rapaz, estão todos os cadastros. Hoje você não sabe onde estão os canos. Você tem que estar furando, tem que estar fazendo suposições para fazer uma manutenção. Eles não aceitaram o meu trabalho de juntar tudo aquilo para levar de mão beijada para a companhia Águas de Joinville. Eles não aceitaram. Então, perdeu-se um cadastro técnico fantástico feito pela Casan. É, embora a companhia ela tenha, ela fez, ela contratou empresas para se fazer outra. Pagou outra vez novamente. Comentei. Agora, essa questão da agência reguladora foi um absurdo. Foi o maior tiro. Não foi nem no pé o tiro. Foi, sabe aonde, né? Aham. Henrique, eu acho que o nosso programa deve estar terminando. Acabando. Esse primeiro bloco, né? Ah, tá bom. Então, nós, no segundo bloco, nós vamos continuar com o tema águas, drenagens, porque Joinville está enterrado na água. É a maré alta, mudanças climáticas que vem aí. Se for enterrado na água, ainda bem. Pior se for enterrado em outras coisas. Então, nós vamos continuar isso no segundo bloco. Aguarda aí que nós já retornamos. Enrique, estamos voltando ainda nesse segundo bloco. Falamos no primeiro sobre um pouco de esgoto. De banho. De regulagem. Regulação. Regulação. De procedimentos, agência reguladora, que não temos mais. E agora nós vamos falar um pouco em drenagem. Que Joinville é uma cidade que sofre muita enchente, né? Foi construída dentro do mangue. É. Não respeitaram os níveis das marés, né? Não aterraram quando era preciso aterrar, né? E quando você tem uma maré alta, desses dias, já não tem sistema de drenagem que funcione, né? É complicado. Bastante. Bastante. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa drenagem que está sendo feita na Oto B. Ah, meu. A qualidade dos serviços. Tem que falar mesmo, né? Que engenharia é essa? Você é engenheiro civil? Eu sou engenheiro agrônomo. Eu não sou qualificado para falar da engenharia civil, né? Não, mas ali não precisa muito de conhecimento de engenharia para saber que a coisa não é muito boa, não, sabe, Guedes? A qualidade da obra, a limpeza da obra. Eu gostaria de fazer uma provocação no começo. Sim. Provocação no sentido positivo. Não é uma provocação de provocar, de provocante. Não. É para raciocinar. Veja bem. Essa obra, ela foi orçada, orçada pelo município. Eu não vou entrar no mérito dela da questão do projeto, tá? Se o projeto vale ou não vale. Porque é uma outra história. Olha, mas uma obra que foi orçada pelo próprio município para buscar dinheiro, você precisa saber quanto vai custar. Tudo que você vai fazer, não é assim? Isso, é. O município orçou em 60, 60 e pouquinho. Milhões. Orçou nisso. Quando eu ainda tive a oportunidade de pegar os projetos, vi que faltava muita coisa no projeto. Para não dizer que estava muita coisa mal feita, estava faltando muita coisa. Fizemos uma estimativa até para uma pessoa que iria até concorrer para a concorrência ali, né? Chegou-se, aquela equipe lá, em 100 milhões. Quer dizer, 60 não dava. 60 seria para pagar 60% da obra. Ela chegaria em 100 milhões. A empresa que ganhou, aviltando o preço, trouxe para 43 milhões. Quer dizer, esta obra não vai acabar nunca. Eu estou falando aqui, que veja o dia que está gravando e depois me cobre no futuro. Você está entendendo? Então, você veja pela qualidade da obra. Você veja pela falta de conhecimento, do mínimo de engenharia. Você pega a rua Fernando Pessoa, aquela que desce da autobema ali, Fernando Pessoa. Paralelepípedo. Você sabe muito, passaram uma galeria em um terço, uma galeria enorme. Então, você desestabilizou todo o solo daquilo ali. Está totalmente desestabilizado. Paralelepípedo é complexo. Nós já falamos sobre isso. Então, não adianta você mais botar paralelepípedo ali. Nunca. Tem que compactar com o material. A não ser que você grude ele com cola, um com o outro. Nem mesmo assim não dá. Não vai. Um caminhão hoje pesa 40, 60 toneladas. E como você tem embaixo uma base, que é a galeria, rígida, concreto, você não vai ter solo de base para paralelepípedo nenhum. Não tem como fazer. Então, ali teria que ser já... Mesmo o asfalto vai ter problema, porque o asfalto em cima de uma turfa... Ali o melhor seria um rígido, um concreto. Isso. Um concreto rígido, que seria por muitos e muito mais anos, muito mais tempo. Certo. Ah, mas isso é mais caro. Mas isso não é um problema meu. Isso é mais caro. Se você vai fazer uma coisa e precisa ser feito desta forma, é o custo. Você está entendendo? Então, veja bem. A forma com que foi feito, sem planejamento, com desrespeito total à população. Você está entendendo? Eu sei. Eu moro ali. Eu moro na Kidaban. Vai lá ver. A esquina da Kidaban está aberta faz 60 dias. Está paralisada. Não tem ninguém trabalhando. E está lá. A Jerônimo Coelho foi toda arrebentada. Está fechada até hoje. E agora eles querem vir para o centro? Gert, no centro da cidade, na Visconde de Itoné, que é uma rua gastronômica. Hoje só tem restaurante. Como é que vão viver essa gente? Não quebraram as empresas. Não. Ali já quebrou. Teve gente que fechou. Fechou. Não, estou vendo? Sim. Sim. Você viu como é que a subempreiteira fez o passeio? Eles fecharam toda a árvore. Ah, vi. Fecharam completamente. Não deixaram espaço para que a chuva penetrasse para irrigar as raízes. Então, não é falar mal, gente. Não estou aqui falando mal. Não é querer falar mal. Não é mágoa. Não é bronca. Não é nada. É doído. Porque onde é que vai para o ralo um dinheiro nosso que podia ser muito diferente? Deveriam ter pensado afoitamente projetos feitos por estagiários. Mas a obra também, Henrique, eu tenho acompanhado algumas obras de shopping center, né? São obras grandes, né? São obras de alguns milhões, quase do valor de uma drenagem dessa. Complexa, obra complexa. Então, mas eu vejo que no canteiro de obras tinha uma organização. Era aplicado a ISO 9000, a ISO da qualidade. Era aplicado a ISO 14001, a ISO ecológica, em todos os departamentos de reciclagem dos materiais. Isso que era uma obra pontual, né? Pontual. Agora, você imagina uma obra. É. Então, como é que fica a questão da segurança e higiene do trabalho? Como é que se preserva a dona de casa que vem com uma criança, com um carrinho? Como é que ela vai passar ali? É dolorido. Quais são as faixas de segurança, as fitas de segurança? Não tem nada. Tem um hotel nessa rua aí, tem um hotel grande, que é um dos principais hotéis da cidade. É um dos, né? Está sem hóspedes, né? Não, pô, teve empresas que mantinham pessoas ali, tiraram todos. Saíram dali, porque não tinha condição de chegar num hotel. Eu recebi um amigo meu, que veio em março aqui, para ficar aqui. Ele falou, Henrique, o que aconteceu com a sua cidade? Ficou alarmado. Não é possível fazer daquele jeito. Ah, e como é que faria, então? Vamos planejar. Não dessa forma. A outra coisa, Henrique, você já foi secretário municipal, né? Outro grande problema em Joinville é a mobilidade, né? É um problema de engenharia. Nós temos uma faculdade de engenharia da mobilidade em Joinville, meia boca, provavelmente, da PUC, né? Não posso nem falar. Já entrevistei aqui alguns professores, né? Mas eu acho que nós não estamos muito bem servidos na questão de mobilidade, dos projetos, dos traçados que fizeram aí. O Gert, a mobilidade, ao meu modo de ver, de enxergar as coisas, ela não é um problema de Joinville. A mobilidade hoje é um problema global, certo? Mundial, né? Alguns países mais preparados ou de uma topografia diferente, cidades, melhor dizendo, né? Não um país todo, como um todo, mas com condições diferentes conseguiram resolver seus problemas ou, pelo menos, minimizar. No caso de Bogotá, né? Pois é. Então, exemplo, né? E, agora, Joinville, o que acontece é o seguinte, é fazer de ouvir dizer. Você quer ver um absurdo, por exemplo. Ah, porque temos que transformar, acabar com os carros, tirar os carros. Mas não é assim, não é por decreto que você faz isso. Não é dessa forma. Você está entendendo? Num país como o nosso, pô, é diferente a coisa. Você tem que trabalhar isso com cuidado, tem que ser estudado. Isso aí não é pra qualquer um ficar estudando. E dão um alvará pra um prédio onde vão morar duas mil pessoas, saindo num beco. Então, quer dizer, há uma série de coisas, né? Aí você pega, por exemplo, uma rua... Rua Lages. É complicado. Por exemplo, gostaria de ter mais tempo pra gente falar. Porque, a parte de tudo, você tem que ver. Não é aquilo que você vai fazer. É a cultura que existe do povo. A Otobeme tem uma ciclovia. Eu moro ali, caminho muito por ali. O que que eu vejo? Primeiro, poucos ciclistas. E segundo, quando aparecem ciclistas, estão em cima da calçada do outro lado da rua. Ninguém tá andando na ciclovia. Ninguém. Então, por que que eu vou botar uma ciclovia? Ah, pra disciplinar. Não é assim que disciplina, me desculpe. Rua Lages. O absurdo. O crime que fizeram com aquelas pessoas. Então, eles estão apavorados. Tem prédios ali, vários prédios, onde há pessoas, sei lá, que visitam, que vão, que vêm. Sempre estacionam na rua. Não tem mais onde estacionar. Não tem mais. Como é que faz? Disse pra mim como é que faz. Em benefício de nenhum ciclista, eles vão prejudicar. Quantas pessoas foram prejudicadas? Crime. O que estão fazendo com a mobilidade em Joinville é falta de conhecimento total. Se conhecessem o Pogadinho, você tá entendendo? Eles não iam fazer o que estão fazendo. Em função do baixo número de ciclistas, poderia ser usado o passeio, né? Mas é óbvio. Dividir com pedestre? Você vai na Holanda. Não tem pedestre. Sabe o que sugeri? Pô, pega essa gente. Manda pra Holanda, manda pra França, manda pra vários países. Pra Alemanha. Pra Alemanha, exatamente. Pra locais onde funciona. Pra eles verem como é que funciona lá. É. Você não pode pegar outra. Uma largura daquela de faixa de ciclista, pra não passar nenhum ciclista por dia e gastar um monte que gastaram. Inclusive, eles adoram botar aquele gelinho de baiano pra acabar com os pneus do carro. E tá entendendo? E tá lá. Bonito. Tá bonito? É isso que eu digo, Guedes. É governo interferindo no Estado. Tenho certeza que o Estado, os funcionários do Estado, que se fosse de carreira, que tivesse mantido ali. Não é uma questão de cargos e não precisava dar cargo. Estava trabalhando no Estado. Não fariam isso. Henrique, você como eu, somos engenheiros de planejamento, né? Somos consultores, né? Somos curiosos também. Somos, né? Não, mas a gente, por exemplo, tem uma visão da engenharia geral, como é que acontecem as coisas, os nossos currículos têm muita parte de física, muita parte de química, muita parte de concreto. Antigamente era mais... E nós sabemos que a construção civil gera muito resíduo, né? A construção civil gera duas vezes mais resíduos do que o lixo doméstico. Sim. E você sabe que, apesar de uma luta muito grande que as associações de castanbeiro estão fazendo em Joinville, para ter um, dois ou três espaços para receber esse material, para promover a reciclagem, eles não conseguem nem um consentimento, não tem legislação, não tem nada, é um bloqueio total. O que você acha dessa ditadura? Você falou ditadura, não sei nem esse termo, eu diria que... Acho que ditadura é um termo que não cabe. Antes fosse. Eu acho que é burrice mesmo, tá? É burrice. Será que não é a verba de campanha? Eu não sei, eu não sei. Falta de conhecimento, falta de buscar o conhecimento. Eu me lembro que há uns 12, 13, 14 anos passados, eu visitei São José do Rio Preto, em São Paulo. Nós estávamos implantando a companhia de águas e tal, fui buscar subsídio em lugares onde tinha um avanço maior. E, casualmente, eu visitei uma usina disto, de reciclagem. O engenheiro falou, ah, vem cá, nós fomos numa estação de tratamento nova, que ele foi me visitar, que eu ia inaugurar, e, ao passar, eu falei, o que é aquilo? Ele falou, ah, aquilo é uma usina. Você quer lá ver? Fomos lá ver. Lixo todo, todo, todo o lixo. Não é o lixo. A sobra, resíduo, vamos dizer, melhor dizendo, né? É recuperado. Ele é recuperado. Ele vai pra lá, ele tem uma pequena reciclagem, entra num processamento e eles fabricavam lajotas, entendeu? Tijolos e tudo mais, com baixíssimo custo. Mas, Henrique... Máquinas simples e baratas. Eu trouxe o projeto pronto. Mas, Henrique, quando você faz uma via pública, você não tem que fazer um embasamento? E você vai por Brita, retirada da área de preservação permanente a um custo astronômico, pra fazer a base de uma rua quando você tem esse resíduo sendo jogado dentro das mangas? Serve pra uma porção de coisa, Gert. Serve pra isso, serve pra fazer o... Enfim. E, infelizmente, Gert, nossa cidade, os nossos governos, eles têm interferido muito errado no nosso estado, no nosso município. O nosso programa encerrou. Acabou? Acabou. Acabou. Eu agradeço muito, mais uma vez, a tua presença aqui. Eu que agradeço. Eu tenho uma elite de entrevistados que eu sempre busco, vez ou outra. Obrigado pela elite. Porque... Porque eu acho que nós temos que discutir com uma certa... Certo bom senso, né? Muita gente... Os temas da cidade, né? É, a gente... Todo mundo acha que a gente tá por criticar, por criticar. Não é. Com toda sinceridade e honestidade, tá? Eu não nasci em Joinville, mas eu escolhi pra morar. Isso. E se eu escolhi pra morar é porque eu gosto dessa cidade. Essa é a grande realidade. Valeu. Eu já recebi na cara isso, tá? Você não é daqui, vá-te embora. É. Não. Eu escolhi pra morar. Valeu. Ok, telespectadores, obrigado pela audiência. O programa Ecologia em Ação vai se despedindo, convidando você para o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri